Romanos 8, 31, 32, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele e de graça, todas as coisas? De modo que tudo que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã, é receber isso, livremente, todas as suas bênçãos, inclusive o favor, a sabedoria, a cura, a provisão, tudo o que você necessita, para qualquer desafio que você possa enfrentar, ouça como ele te deu gratuitamente todas as coisas, ouça ainda o filho lembrar você do amor generoso, do papai celestial, que conhece cada detalhe da sua necessidade, meu irmão, minha irmã, e ele promete cuidar de você, à medida que você lançar os seus cuidados sobre ele, Mateus 6, 31, 33, portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que nós vamos beber, ou o que nós vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o papai celestial sabe que vocês precisam delas, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas.